Beleza galerinha? Fiel Moura tá aqui também no Parque de Exposição de Malhada Bahia para todo o Brasil ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo É, a galera tá aqui dividindo a premiação Segura aí, Vídeo, segura aí A galera tá ali brigando pela premiação Beleza galerinha? Fiel Moura tá aqui ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, né? Diretamente de Malhada, Bahia para todo o Brasil, Parque Santa Cruz A galera que já terminou a vaquejada aqui tá aqui brigando pela premiação Ô Patrícia, só vem, Patrícia Só vem, Patrícia Olha, faz campeão, faz campeão Ai, eu vim fazer, a gente pega, vem, 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 vem Entendeu, amor, eu mudeu Huito, huito Huita, huita Huita Olha! blocked Carolina, Montreal Marda porra Que aí, na way Tá ali a briga, né, o dividimento do dinheiro, da premiação, tá ali a briga das vaqueiras Calma ali, ó, dividir dinheiro, dividir dinheiro, dinheiro é problema, né, Brasil? Dinheiro não é fácil não, viu? Aí, ó, vai que concordaram, vai sair, vai que agora, vai que concordaram, né, saiu todo mundo animado aí Dinheiro no bolso pra cada um, né, e curtir o resto da festa de Santa Cruz de Malhara Aí, ó Todo mundo satisfeito, todo mundo com dinheiro no bolso Todo mundo satisfeito, todo mundo com dinheiro no bolso Tá ali, ó E o briga, vem a tua empate, a desce, lenda da palca, para a câmera, vai, febreiro, vem agora, prepara a gestão, vai, vem seguindo, vem, treino Faz a volta, creminha, vai para a faixa, chega, vai guardar a mão direita, escapulou Certo 312, a prevenha, vem agora, prepara a primeira, 360, vem seguindo, Zé Ingo, já sobe Fica agora, certo, então, agora, vem seguindo, vai, mole Sabe, v leading, vai, vai, vai defender, vem agora, prepara a Zé Ingo O briga aberto, vai faixa, dubla a gente continua, faz a volta, creminha, vai kelido Cost Tem hoje civil, vai descendo o banned da carga E assim, você se antecessa mais da primeira vez que a Bairro Mesa Bairro da Carga. E essa duas trabalha no Boitão, aí já está nascendo, mas a volta está frente a ele para a porta do Boi. Aí você dá as paralelas, vai descendo mesmo da carga. Vira a Péssima, o padrão se apresenta para o Cabrinho, se apresenta e vem. No briga aberto o Boitão, já vem para desse trabalho, trabalhando pra vossa partida. Lá para carro, Vitória, Ruim, e deixa o Bairro da Carga, vai no Boi. Não é não bom, hein? Não é não bom, hein? Não é bom, hein? Não é bom, hein? Beleza, galerinha, Fiel Amor, agradeço a todos vocês, né? Que segue o Fiel Amor aí no YouTube, aí no TikTok, na rede social, né? Muito obrigado mesmo de coração mesmo a todos vocês mesmos que continuam seguindo o Fiel Amor aí, né? Nós estamos diretamente em Malhada Bahia para todo o Brasil, né? Aqui no Parque Santa Cruz, né? E muito obrigado mesmo a todos vocês mesmo de coração.